Bem pessoal, aqui a gente tem um Toshiba Core i5, terceira geração, completo, com 8GB de memória, SSD de 256GB, câmera HDMI, Blu-ray, Bluetooth, USB 3.0, a máquina é completa, vamos lá para o vídeo, eu vou estar mostrando aqui para vocês. Então, primeiramente, eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte, testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Então, dê uma olhadinha no vídeo, vamos lá? Aqui a gente tem o Windows 11 Pro, o processador é o Intel Core i5, 3210M, terceira geração, 2.50 com o Turbo Boss, 8GB de memória DDR3, sistema 64-bits. Ele tem um SSD de 256GB, mais gravador de Blu-ray. Sabia que o SSD veio para substituir o HD de disco? Tem ideia do que ele é capaz de fazer? Então, se prepara e veja agora a seguir. Bem pessoal, vamos lá para o vídeo de inicialização de uma máquina com SSD, HD, para vocês verem, entenderem, porque eu não trabalho mais com HD de disco há 5 anos. Primeiro que eu prezo pela satisfação do cliente, e segundo, vocês vão descobrir agora, vendo o vídeo. Olha isso, a máquina já ligou e já está pronto para poder usar. É muito prazeroso, né? Quem tem, entende o que eu estou falando. E para quem não tem, por isso que eu procuro mostrar. Para não adquirir uma máquina com HD de disco, ver uma coisa dessa aí, deve ficar com muita depressão mesmo. Bem pessoal, continuando. Todos os drives estão instalados. O gerenciador tudo funcionando normal. Ele é um quadricor digital. Além do idioma português, tem mais três idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina. Tem câmera embutida e microfone. Tudo funcionando normal. E vou estar explicando bateria. No Windows 11, agora ele só nota que é a porcentagem. Se clicar aqui, ele vai mostrar também só a porcentagem. Agora, se clicar aqui, ele vai mostrar o tempo para mim. Mas agora não é mais tempo restante. Agora é tempo restante estimado. Pode ser mais, pode ser menos. Depende do uso. E para finalizar, vamos lá no YouTube. Vamos pegar qualquer vídeo aqui. Começando propaganda. Próximo vídeo. Próximo, só propaganda. Próximo. E agora, vamos lá dar uma olhadinha no visual do aparelho. A parte interna dele está bem conservada. Tinha uma marca de mão, né? Por isso que eu sempre peço para o cliente dar uma olhadinha no vídeo. Diferentemente de foto. Aqui eu consigo mostrar todos os detalhes. Não tem nada que eu possa estar destacando. Não ser marca de uso. Aqui está a parte externa dele. Vamos lá dar uma geral. Está bem conservada. Achei uma marquinha aqui. Mas é uma marca de uso. Depende do ângulo que vier. E agora, vamos ver o que ele tem. Aqui a gente tem saída FGA. Entrada de cabo de rede. Saída HDMI. USB 3.0. Fone de ouvido. Leitor de cartão de memória. Gravador de DVD. Gravador de Blu-ray. USB 2.0. Entrada da fonte. Está aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks. Dê uma olhadinha aí no meu canal. Aproveita. Se inscreva no canal. Assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real. É notificado toda vez que eu fizer novas aplicações. E claro, vale ressaltar. Somente aqui você pode estar ganhando um HD portátil na compra do aparelho. É bem simples, fácil. É só mandar um print. Confirando que está escrito aí no meu canal. Que no ato da compra você ganha ele. Só não esquece de mandar o print. Senão aí também esqueço de mandar o HD. Então é isso pessoal. Obrigado por enquanto. Uma boa noite. Fica com Deus. E até mais.